Tropa, e a meta pra esse vídeo de hoje aqui vai ser 15 likezão aí Pega o salão da sua mãe aí, o salão do seu irmão aí, deixa o likezão do meu vídeo aí E vamos pro vídeo E aí mano, suave, como é que foi o dia de vocês aí? Eu tô narrando esse vídeo aqui 10h30 da noite É, eu tô postando vídeo meio tarde assim porque É o único horário livro que eu tenho aqui pra fazer vídeo Porque, ué, hoje teve um culto aqui em frente de casa E fez muito barulho mesmo Hoje mesmo não dá pra narrar vídeo assim porque Ia sair muito barulho na caldo do que eu tô narrando assim, sabe? Ia sair muito barulho mesmo e não ia dar pra você escutar nada do vídeo E como tá no título aí, não vai ser fácil, não é fácil, véi Não trazer vídeo todo dia narrado assim Todo dia mesmo assim, fazer a thumbnail legal, vídeo narrado Fazer clipado todo dia, jogar gravando E ainda mais se eu tenho um celular ruim pra gravar e fazer tudo isso só em um celular, véi É muito difícil, véi É mano, isso sim, véi É muito difícil, nunca será fácil fazer vídeo todo dia narrado, mano E além que você não tem o... como é que é... o hábito de fazer vídeo todo dia assim, narrado essas coisas, você... E uma dica que eu tenho pra você que tá começando agora, véi Nunca desista, nunca desista mesmo, tenta postar seu vídeo todo diazinho Eu tô postando vídeo todo dia, eu tô começando agora Vou tentar me adaptar mais a postar vídeo todo dia Além que é muito difícil, véi Eu só tenho o meu celular assim, eu tenho um celular legal Eu jogo no J2Score, pra você que não sabe, chegou agora no canal Pô mano, eu ia deixar pra trazer vídeo só amanhã Porque hoje eu não... eu procurei de tudo que é jeito, conteúdo Não tava arrumando Eu fiz minhas clipadas que tá passando aqui no começo do vídeo Fez tudo bem certinho, um bocado de clipadas Gravei, gravei, passei 2 horas gravando E trouxe as clipadas Mas o... o conteúdo pro vídeo, eu não tinha pensado, mano E até... quase até agora... até agora linha Antes de ver o vídeo trajadão Eu não tinha arrumado o conteúdo legal pro vídeo Eu tinha até... eu tinha até um conteúdo em mente hoje, véi Tenho até arrumado um conteúdo legal Meu amigo mandou um áudio pra mim, dizendo que A partir de segunda-feira, quem... Quem eu colocou textura, ou quem usa textura, vai tomar ban Mas ele disse que viu isso, um cara com dagarena mesmo falando Ele passou o arroba do cara que falou isso, mas Eu não achei nenhum lugar o vídeo Aí decidi... aí desisti de trazer esse conteúdo pro canal E vou arrumei outro conteúdo E amanhã eu espero trazer um conteúdo legal pra vocês De meus inscritos aí Que tem... eu tenho 200... quase 200 inscritos, véi É você aí que tá vendo esse vídeo aqui, véi Me ajudou a bater 200 inscritos aí Antes desse mês ainda É... hoje é dia 1, né? Hoje é dia 1 Espero que esse mês eu consiga bater 200 inscritos, fé em Deus, mano Que eu consigo bater E falta apenas 12... 2 meses para o final do ano, mano Mas esse ano foi muito recorrido, véi Esse ano foi muito rápido, assim E ao mesmo tempo muito horrível, véi Isso foi um dos piores anos, véi Que eu já passei Teve pandemia Teve um bocado de coisa, mano Escola, assim... Não foi um dos piores anos, assim Porque eu fiquei em casa a maioria do tempo, né? Curti minha vida, haha Eu já vi meu frio carizinho Sim, cara Eu já vi várias amigas aí que... Pegou uns um publicozinho legal, assim E parou, véi De postar vídeo, mano Desistiu de tudo, véi Dizendo que o YouTube não... Não dá futuro para ninguém, sabe, mano? E eu tô aqui, véi Quase com 200 inscritos ainda Tô tentando, né Trazer conteúdo todo dia A partir de hoje É o único jeito Já que eu tava em casa sem fazer nada Eu vou... tá Vou... Vem vestir no meu canal Tem um celular pra fazer Tem gente que nem tem celular E eu vou... Mas eu vou focar no meu canal, mesmo E, mano, véi Meu sonho é poder ajudar minha família Com o Y1T, véi Com o YouTube, né, mano? Como se fala melhor, né? YouTube Eu tenho o costume de falar Y1T Porque... É a preguiça de falar, né? Do baiano Baiano, nordestino E, mano Meu sonho mesmo é ajudar, sabe? Pegar mil inscritos assim Um dia 100 mil inscritos Quem diria, véi? Um dia Eu com um dia Com 100 mil inscritos, véi Meu sonho, mano E eu vejo vários caras aí que... Começam a postar, véi Tem um dia assim E no instante bate 100 mil inscritos Em menos de um ano Bate 100 mil inscritos, assim Do nada Pega um hypezinho legal, mano E, cara, você que tá começando aí no YouTube, véi Hoje, amanhã Quando você for começar, véi Sempre, sempre Bota Deus em tudo, véi Em todo vídeo que você for fazer, véi Bota Deus na frente Peça a Deus que... Um dia você possa crescer no YouTube, né, mano? Se uma pessoa é conhecida, né? Nesse cenário de Free Fire, né? E, mano, eu sei que é o sonho Tem muitas pessoas que sonham com isso Eu mesmo sonho, meus amigos Todos sonham Mas não é só sonhar Não... Nada vai conhecer Nada vai acontecer Da noite pro dia, véi Você tem que focar no seu objetivo For... É ter fé, mano Um dia você consegue, sabe, mano? Não vai demorar, vai, mano Mas um dia você vai conseguir E você vai dizer, mano Nossa, mano Eu foquei no meu conteúdo, véi E eu consegui, mano E vai dar incentivação pra outras pessoas, né? E, mano, me desculpa Eu tô trazendo um clipado no CS, mano Que eu tô sem sala Não tenho nenhum amigo, assim, que Possa criar sala comigo, sabe, mano? É muito difícil, véi O único jeito que tinha de ganhar sala era... Era... Era dog tag, mano Pegar... Quitando o conto esquadro e ganhar dog tag Só que agora ele não tirou E... E... Possibilitou de muita gente fazer o seu conteúdozinho, assim, todo dia, mano E ficou até mais difícil, véi Porque você... Joga ranqueada trava, mano O único jeito é trazer no... Conto esquadro Mas espero que você esteja gostando, véi Eu não tô trazendo matando boot, véi Eu tenho... Eu não queria que eu lá tenha alguns boot, mas nenhum... Quase nenhum é boot, mano É, mano Praticamente... Praticamente esse foi o vídeo, véi Eu ainda vou falar mais um pouquinho Não vou procurar um pouquinho de assunto pra falar com vocês E basicamente eu já falei quase tudo, véi É só você botar Deus em todas as ocasiões que você for no seu canal, mano Ter foco, você fé Como diria meu amigo level up, né Foco, você fé E... E continuar, mano, com seu canal Um dia você vai ser reconhecido, mano E se você... Faz vídeo já diariamente, mano Posta e comece... De novo Se você parou, né Comece de novo, mano Se você... Tá postando vídeo diariamente Fica postando seus vídeos, mano Um dia você vai ser reconhecido, véi E... Espero que todos vocês aí, mano Um dia possa... Ter 100 mil inscritos 200 mil inscritos Um milhão Se Deus quiser, mano E tem muita gente que... Também quer focar no... Foco do Free Fire, né Competitivo, né, mano Foca, véi Treina todos os dias Já que você não quer focar no YouTube, mano Foca, treina todos os dias e... Nunca desiste, mano Você... Botando Deus em tudo, véi Você vai ganhar seus campeonatos diários Mas chega no LBFF Vai amassar, mano Espero que... Você, né, mano Que assiste meu canal Possa... Alcançar seus objetivos E, mano Essas gameplays de fundo, véi Eu fiz um bocado mesmo Até sobrou desse vídeo Olha, eu dei um capão aí De... Parafal, véi Esse capo foi muito legal, mano Talvez eu possa até... Posso até fazer um highlightzinho Uma editazinho Do Free Fire FF, né Um edit, né E postar lá no meu Instagram, véi O arroba aí tá passando aí Embaixo aqui perto do botão de... Da carinha aqui no do emote Tá passando aqui embaixo, né Da tela E me segue lá que eu posto do highlight lá as vezes É, mano Basicamente esse foi o vídeo, véi Foi mais um vídeo assim falando, mano Eu tava sem conteúdo, véi Desanimado mesmo Eu não tinha nenhum conteúdo legal, mano Teve que inventar aqui de última hora E se você tá até aqui no final do vídeo, mano Comenta aí Arroz com mortadela Pagou insano, véi É, mano Esse foi o vídeo aí, mano Valor, mano Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, véi Deixa o like aí Deixa nos comentários aí, mano Falou É, mano Deixa o like aí, zão, insano S2 pra sempre Hahaha Imitar pela pata agora Tchau